Olá pessoas, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo beleza? Eu sou a Marcela Bibloco e hoje vocês vão me ajudar a escolher looks para viagem. Sim, vou viajar e quem me acompanha lá na comunidade já sabe pra onde eu vou, só digo uma coisa, é muito calor lá, aqui está um levemente frio, né? Hoje tá um pouco de sol, mas aqui já tá uma preparatura mais ou menos entre os 17 graus, 19, de vez em quando dá um calor, mas lá é muito calor. Então eu vou ter que dar uma olhada num look pra poder levar. Então bora lá pra Rê, né? Pra gente escolher algumas peças e ver qual que combina com esse lugar que eu vou. Você já tá lá na comunidade? Comenta aqui se você já sabe qual que é. Ah, e se você não sabe, fica aí no vídeo que você vai descobrir. Bora lá! E o primeiro look, eu escolhi um look que eu usaria talvez no aeroporto. Sim, achei ele bem look de aeroporto. Apesar de uma galera não gostar e pegar avião de saia, eu acho que esse aqui é um tamanho ok, que eu talvez usaria. Não seria um primeiro look de vista, mas ele é muito confortável, então ele acho que cabe nessa situação. Ele é canelado, achei ele bem bonito de algodão, então ele é confortável e avião não tem como, gente. Você tem que estar o mais confortável possível. Coloquei essa jaqueta cropped, por quê? Onde eu vou vai tá calor, então fica fácil de tirar, amarrar na cintura e por aí vai. Esse aqui é um sapato da Via Marte, que o modelo dele chama Fisherman. Sim, lembra daquela marca chamada Melissa? É mais ou menos nessa ideia esse estilo de sapato. Gosto bastante, porém na Melissa ela me dá cálulas por ser de plástico. Essa aqui não é, então talvez eu usaria. Acho ele bem confortável e viagem, gente, a gente tem que usar tudo que for o máximo confortável possível, tá? Ele é um couro, tipo um corino, couro não, gente, desculpa. Ele é corino e ele fica muito belezinha no pé. Eu não botava fé que ele ia ficar tão fofinho. Voltamos para o look. O problema desse vestido é que ele dá uma arcada. Mas como você quer ficar confortável, você nem vai pensar em colocar cinta, nada disso. Você só vai ficar com ele e vai ser feliz dentro do avião. Lógico, né? Eu não daria bobeira se esse vestido fosse mais curto, eu também nem iria, entendeu? Como ele é confortável e ele é mais longo, super funciona. Eu gostei que ele não marca atrás. Ele também não é transparente. O tecido dele é um rosa bem rosa. Ele é bem canelado mesmo, então ele também é, vamos dizer, quente, tá? Gosto dele, acho que é uma opção boa. Eu vou dar nove para ele exatamente por isso. Porque eu acho que ele funciona, mas não é perfeito, tá? Mas super funciona para você pegar um avião. E o segundo look é esse vestido, que na teoria ele era midi. Na prática ele é longo, para mim. Mas eu achei ele bonito. Eu ia colocar ele no vídeo de vestidos, mas eu achei que ele combina tanto com o lugar que eu vou, que ele vale super a pena de estar nesse vídeo. Gostei que ele tem fendas na lateral, tá vendo? Ele é de linho, então ele é um... Bom dia, ele amassa, né? A realidade é, quando a gente vê linho, a gente já pensa que é massa. Mas mesmo ele sendo linho, ele é confortável. Ó, tá vendo? Ele é um tecido bem flexível. Gostei dessa parte aberta aí do decote. A alça é ajustável. E essa parte do decote, ele mostra um pouquinho a voltinha do peito, mas tá usando, chamando herboobes. Tá ok pra mim. Eu não me incomodo muito. Amei realmente essas fendas na lateral. Achei que trouxe um charme. Não entendi por que que tem as faixas todas coloridas aqui embaixo, mas achei que deu um charme no vestido. Comenta aí o que você achou. E eu acho que ele super combinou com a minha sandalinha. Sim, eu vou usar outros sapatos na viagem, mas eu gostei muito desse. Eu tô tentando ver se ele é versátil, então vamos usar ele em todos. Sobre o vestido, eu realmente tô achando ele maravilhoso. Essa estampa tropical super combina. E eu achei que ele firmou, tipo, não é que firmou, ele formou bem o meu corpo. Então eu vou dar 10 pra ele. E o terceiro look é esse macaquinho, porque eu sou a boca do macaquinho. Então eu não vou conseguir não experimentar um desse pra poder levar pra viagem. E olha que linda essa estampa. Com esses babadinhos na manga. Lindo. O decote dele é um decote quadrado, que não é um que eu acho que valorize muito a minha pessoa. Mas eu achei que no conjunto ficou maravilhoso. Não temos bolso, para nossa tristeza. Porém, olha essas costas. Que coisa linda. Eu adorei que ele é de amarração aqui. O mule não marca, ele não é transparente. E ele é um tecido de viscose, o que é bem fresquinho. Bem tranquilo pra você usar nesses lugares que tem praia, que são muito quentes. Ele é confortável, então se você quiser ficar andando à tarde, fazendo passeio turístico, pra ele ser assim, viscose, ele aguenta bem. Você não vai ficar sofrendo com a roupa. Que conforto, né? O importante é ter conforto. E também achei que super combinou com esse sapato. Ficou maravilhoso, ficou super menininha. Eu realmente usaria esse look. Eu vou dar 10. Ele é perfeito, maravilhoso. E o quarto look? Eu estava morrendo de saudade dos kimonos. Obrigado, Primavera Verdão, por trazê-los para nós. Sim, eu adoro o kimono. Eu acho que é uma peça super versátil. Ele funciona com tudo. Ele é de viscose, ele é fresquinho. Eu peguei o G do kimono, tá? Eu gosto muito dessa manga. Porque eu achava uma movimentação fácil, né? Gosto muito dos shorts. Achei que ele funciona bem fazer esse conjuntinho. Esse cropped, eu achei que ele... Eu não ia saber amarrar. Amarrei aqui do jeito que eu achei que era. Porque você sabe que eu e a amarração somos um problema. Eu achei o cropped um pouco transparente. Ele não é branco, tá? Ele é off-white. E eu achei que nesse conjunto com os shorts fazendo parte com o kimono, ó, ambução viscosa, ele super funcionou, tá? Essa parte aqui, dá pra ver bem a marca do sutiã. Isso eu não gosto muito. Mas tudo bem. Vida que segue. O kimono fica aqui por cima. Tá todo mundo feliz. Ninguém tá sofrendo pra nada. Mas olha, é lindo. Eu super levaria esse look. Vocês poderiam me ver na praia andando com ele tranquilamente. Porque eu achei ele super confortável. Comenta aqui. Você também gosta de kimono que nem eu? Porque eu vou dar 10 pra esse kimono, sem dúvida. E o próximo é esse vestido bordado. Lindo. Simplesmente lindo. Dá pra você ir num almoço, num jantar, pro lugar que eu vou. Daria super certo. Por quê? Porque ele é fresco. Ele é de um tamanho bom. Achei que ele ficou super estiloso. Ele é todo assim, bordado em miçanga. Ele tem tanto aqui, ó, nessa parte que é o coqueiro, quanto na parte de baixo. Que também tem várias miçangas. Ó, tá vendo? Que ele tem esse desenho de mar. Ele tem um pouco de renda. Ele tem uma leve transparência na parte de baixo. A alça ajustável. Temos esse amarração nas costas. Ele não é transparente, tá? Pra um vestido branco, ele não ser transparente é maravilhoso, tá? Vou ser bem sincera. Ele é algodão. Então, ele amassa na mala. Vai dar uma dorzinha de cabeça. Mas o importante é... A gente alguma ferro de passar. Tá tudo certo. Olha como ele é bem bonito. Ele tem forro. Então, acho que é por isso que também garante que ele não fica transparente. Real, oficial. Eu achei super bonito. Mas eu não sei se eu usaria. Comenta aqui se você usaria. Se você acha ele too much. Se ele... Eu acho que talvez se ele estivesse um pouco mais acenturado. Eu usaria muito mais. Eu vou dar 9 pra ele. Mas eu gostei. E o próximo look. É um look pra você usar no almoço. De tarde. A beira mar. Combina muito esse look, né? Um body branco. Ele tem alça ajustável. Ele tem esse decote nas costas. Porque deixa as costas bem bonitas. E essa saia. Que por algum momento... Eu jurava que ela era envelope. Mas a gente já vai falar dela, tá? Aqui. Temos uma saia. Que real. Eu achei que era envelope. Até descobri que essa parte da frente é... É totalmente solta, tá? Eu falei... Poxa. Se for envelope... Eita, que esse ar condicionado só faz coçar a minha nariz, gente. Ela tem esse nó. E ela tem elástico aqui. Então eu achei que ela poderia fechar de alguma maneira. Ou ter uma fenda. O que eu não tinha reparado é que realmente ela é interessa. Ela dá essa impressão de sair envelope. De sair de praia. Mas... Não é não, tá? Gostei muito. Principalmente dessa parte que amarra. Só acho que poderia ter uma fenda maior aqui. O tecido dela era de viscolinho. Que é um tecido que ele mistura um pouquinho de viscose com o linho. Que deixa ele mais leve. Porém, ele continua com a ideia de que ele amassa fácil, tá? Os tamanhos que eu peguei foi um body LG, tá? A saia eu peguei ela M. Porque eu achei que talvez ela fosse ficar muito grande. Mas... O M ficou perfeito. Então eu vou dar 10 pra esse look. Mesmo sabendo que ele amassa. E esse look que eu fiquei simplesmente socada e apaixonada. Temos esse maiô. Meia taça. Com essa ideia mais retrô. Gosto bastante, ó. Ele não é cavado, tá? Ele é bem fechadinho. Tanto na parte da frente, quanto na parte de trás. O que eu gosto bastante. Ele é cinturado. Ele tem essa marcação. A calça poderia ter pego um pouco menor. Mas, ó. Ele tem essa amarração nas costas. Que fica bem bonito. Ele é ajustável. Gostei demais. Principalmente porque eu acho que, ó. Quando a parte é muito pequena no maiô. Acho que acaba atrapalhando. Eu gosto quando ele tem essa partezinha de trás um pouco maior. A calça, ela tem essa fivela. Ela não é um cinto. Ela é só uma faixa com uma fivela. Temos fenda. Ela é de viscose. Ó. Fica bem bonito. Ela tem todo esse balanço. Ela é fresquinha. Dá muito pra usar no calor. Pra você usar na praia. Dá pra usar na piscina do hotel. Ela tem lastex nas costas. Mas eu poderia ter pego a M. Peguei a G. O maiô é G também. Eu achei que ficou babadeiro. Achei que ficou bonito. Eu super usaria. Eu usaria até pra ir no shopping com esse look, gente. Porque tá lindo. Eu usaria ele como body também. Tranquilamente. Só que real. A saia. Uma pincinha aqui. Resolvia. Talvez nem pegar uma menor. Eu acho que eu ia na costureira. Mandava arrumar aqui. Tá tudo certo. Ele vai pra um 10. Sem dúvida. Então é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sim. Vamos para a Fortaleza. E eu vou levar vocês comigo. Então já aproveita e comenta aqui. Qual desses looks você iria pra Fortaleza. Porque se você ainda não comentou. Eu adoraria saber. Real oficial. Porque eu adoro a opinião de vocês. E se vocês tiverem alguma ideia de vídeo. Que vocês queiram ver que eu faça por lá. Comenta aqui embaixo também. Tá bom? Fica de olho pra ver se você tá inscrito. Porque às vezes o YouTube tá desinscrevendo uma galera. Então confere aqui. Ah, e se você não tiver o sininho ativo. Já ativa o sininho pra você não perder nada. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.